A CIDADE NO BRASIL E sempre eu defendi o meu querer de mil maneiras E que então você chegou, outra latitude você me levou Me entrega a sua luz, me faz sua dona Dona desse amor, dona desse abraço Dona do seu corpo e alma de cada pedaço Mas o que eu sonhei, minha promessa eterna Você é a prova viva que existe, alma gêmea Do teu amor eu sou adonado Quando olho pro passado eu não sei Como te encontrei Será que você estava me esperando? Deve ser que o universo nos juntou Confabulou, estava já designada a ser sua dona E então você chegou, outra latitude você me levou Me entrega a sua luz, me faz sua dona Dona desse amor, dona desse abraço Dona do seu corpo e alma de cada pedaço Mas o que eu sonhei, minha promessa eterna Você é a prova viva que existe, alma gêmea Do teu amor eu sou adonada Do teu amor eu sou adonada Já é totalmente me Somos como areia e mar Na qualidade de ser mar Dona desse amor Dona desse amor, dona desse abraço Dona do seu corpo e alma de cada pedaço Mas o que eu sonhei, minha promessa eterna Você é a prova viva que existe, alma gêmea Do teu amor eu sou adonada